Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E é o seguinte, hoje de manhã liberou os desafios da quarta semana dessa temporada E completando todos os desafios da terceira e da quarta semana, que no caso são os desafios da TNTina Você já pode liberar o estilo espectro ou sombra da TNTina na sua conta Então tipo assim, quando você completar todos esses desafios, você vai escolher o lado espectro ou sombra Mas para desbloquear, você vai ter que fazer um desafio final, que no caso é para você destruir duas caixas de correio do lado espectro ou sombra Dependendo do time que você escolhe, usando explosivos Essas caixas de correio ficam espalhadas no mapa inteiro, você encontra em vários locais do mapa, é sério, é muito fácil E eu estou mostrando na tela as sete caixas que eu acabei encontrando, duas lá no parque agradável do lado espectro Uma delas fica lá no norte da cidade, perto daquela casa que tem a casinha do cachorro, tá ligado? E você destrói a caixa utilizando C4, bazuca, granada, qualquer tipo de explosivo E a outra caixa espectro na cidade, fica exatamente do outro lado da cidade, na outra ponta, ali perto da parada de ônibus Em fontes salgadas, tem duas caixas, uma do lado espectro e a outra da sombra A do espectro fica do lado da parada de ônibus e a da sombra, exatamente na frente da casa azul Lá na lamida arborizada também tem uma caixa de correio de cada lado A do lado sombra fica lá no norte da cidade, exatamente onde eu estou mostrando para vocês no vídeo E a do lado espectro, bem no centro da cidade, aí onde eu estou mostrando E no litoral olímpico também tem uma caixa da sombra, como dá para ver lá no estacionamento da cidade Exatamente embaixo da letra L, ali do nome do local, né? Mas enfim, você encontra várias caixas de correio, tanto do lado espectro como do lado sombra E espalhados no mapa inteiro, então você completa bem de boas e expõe duelos com explosivos Utilizando, como eu falei, granada, bazuca, C4, que você consegue completar muito de boas E já libera na conta o lado espectro ou sombra da Tenitina aí para você poder usar nas partidas Que são estilos muito bonitos, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E também mande para o amigo seu, né? Para ele fazer o mais rápido possível E liberar o estilo da Tenitina aí na conta também Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se e eu fui!